E quanto querem pagar? 240 Nossa, e vale a pena? Aqui as configurações do celular Ele é 64GB 64 de memória Fiz o Zanetti Vai sobrar 200 e poucos mil Quanto você vai querer vender? Só para saber, não sei o que Você vai vender pelo preço que está agora Ele já não jogou com esse cara aí? Baby Paraty Não gosto de velocidade, cara É, mas já está com o William, né? Rolou a bola, está valendo Ui, pensei que era você E assim vai jogar o time anfitrião Não teremos muita inovação O time vai usar um 4, 4, 2 Bem básico Duas linhas de 4 e a dupla de ataque Torcendo para a bola chegar redondinha lá na frente Um esquema que não empolga muito Aí deu a bola de graça Aí deu a bola de graça Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Desarme preciso na hora certa A bola de graça Salah Kevin De Bruyne Bateu para o gol A bola bate no jogador da defesa Escanteio Que isso Foi mal tentando Direto para o gol Pegou mal na bola do longe do gol Crespo Ganhou a dividida William O que você destaca no William, Caio? Eu acho que é o improviso A capacidade de driblar De tirar a marcação que ele encontra pela frente Salah O adversário estava ligado ali para interceptar o passe E ele se manda para o ataque com a bola Sabe o que está faltando? A defesa Que belo chute E entrou Gol Placar inaugurado no comecinho E quem demorou para estacionar o carro Perdeu essa, já era, Caio Não tem problema, Thiagão Vai ter mais gols por aí Esse começo de jogo promete demais Um gol no jeito, Caio Sem força nenhuma Sobrou tranquilidade no lance, Thiagão Ele olhou onde o goleiro estava Antes de bater na borda Gabriel Jesus William Me contaram que antes da copa de 2014 o treinador disse mais bate, assim, o William joga demais E ele tem uma característica que quebra qualquer sistema defensivo O drible Ele não tem medo de arriscar Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida Passe completamente errado Tá prendendo demais a bola Tem gente livre Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Hernan Crespo Que bola enfiada pelo Cavani Recebeu a bola enfiada Pode levar perigo Gol 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 Que gol, Caio A trajetória da bola foi espetacular Ele foi muito feliz na finalização A bola pegou exatamente o efeito que ele queria Salah Salah Cortado ali o passe no meio do caminho Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Robert Pirre Costa Javier Zanetti com ela Crespo Salah Buscou os companheiros na área Tocou de cabeça pra trás Pode pintar o contra-ataque rápido Lacazette Tinha tudo pra ser um belíssimo contra-ataque Que desperdício Costa Pirre Bola enfiada com açúcar O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Bola cruzada na área É caixa Gol Parece fácil Mas eu já vi muita gente perder no gol dali, Thiago Valeu pelo oportunismo do lance Mais um gol, Caio Jogo definido? Mais do que isso, Thiagão Eu acho que a goleada ainda vai ficar mais humilhante O time deu a saída no meio de campo Mais uma vez Tem seis pacotinhos pra ver também Salah Saiu um dois Passe bem interceptado Eriksen 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 Defesa do De Gea Se esticou todo O De Gea tem uma facilidade incrível pra chegar nesse tipo de bola, Thiago Mostrou isso mais uma vez Nossa O cara tá me puxando Falta marcada Vai vir cartão? Bola retomada, pode pintar o contra-ataque Robert Pirre Vamos ficar de olho nesse ataque William Christian Eriksen Perderam a bola Costa Hernan Crespo Guaye Christian Eriksen Eriksen Salah Vai pintando uma boa jogada por aqui Passe bem interceptado pela defesa Gabriel Jesus Tiro de canto que já vai ser cobrado E uma bela atuação dele, hein, Caio? Ele tá infernizando o goleiro adversário Como a gente tá vendo aí nas conclusões E deu resultado É só ver quantos gols ele já fez Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Alexandro Rui Costa A história do Rui Costa Jogando pela seleção de Portugal Tem noventa e quatro jogos Vinte e seis gols, Caioba Tentativa do gol A bola tá solta ali Ele já tá pressionado ali, hein Chegou a marcação E a bola saiu pela lateral Cavani Christian Eriksen Vai pintar ataque perigoso E aí o passe foi cortado no meio do caminho Gabriel Jesus Gabriel Jesus Gabriel Jesus Olha o cara na frente A gente vai apertar o botão Você apertou antes? Ele bateu o rasteiro E quando o goleiro caiu Ela já tava lá dentro Difícil criticar o goleiro Porque ele chegou a tocar na bola Mas eu fico sim com a sensação Que era uma bola defensável Zanetti Tudo com tudo É só caprichar Milagre do goleiro Que linda defesa Bloqueado o cruzamento A vantagem é confortável No fim dessa primeira etapa 3 a 1 E que baita partida tá fazendo esse jogador aí, Caio Foi uma partida excelente até agora E tem grande chance de conseguir o head trick no segundo tempo O que pode garantir a vitória do time Agora o final do tempo tem que trocar agora Vai sair o Pires e o Cavani Vai entrar o Prisma Mh Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu vou ver Vamos ver Não vi, é porque eu coloquei 46, né, pra baixar. Não vi. Ainda tem muita gente na fila do bar, mas não dá pra esperar não. Segundo tempo aqui em Wembley. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Cortado ali o passe no meio do caminho. E a bola acabou batendo em alguém ali, lateral. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Christian Eriksen. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. E a defesa acabou. Opa, falta. Caio Ribeiro tem treinador que não tira um jogador pra não queimá-lo, que tá jogando mal. Esse aí é diferente, esse aí queima mesmo. Mas tá certo, porque se tem alguém mal, tem que sair. E ele passou longe de fazer uma boa atuação. Boa abertura de jogo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Rose. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Hector Bellerin. Chegou a ajuda por ali, já pode soltar a bola. Bola com a defesa agora. Alexandro. Vem pressão, nenhuma passe pra sair jogando. Costa. Outro passe certo, tá com uma média boa hoje. Rui Costa. A Vierza Net com ela. E ele se manda... Meu Deus. Falta marcada. Não passou ninguém. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Tinha aqui, ó. Tem dois lá. Olha lá. Você tá certo. Ó, você tocou pra que você tem que mudar pro cara da frente? Ó. Fica esperando. Ó. Ó. O cara virou agora. Tinha dois ali. O cara tava de costa. Eu não sei correndo, meu amigo. O cara tava de costa. Você não tem que sair correndo com o cara da frente. Deixa o computador mexe com o cara da frente. Mexe. Veja onde tá o jogo agora. E o time da casa tá fazendo cera mesmo, sem a menor vergonha. Eu tô falando, não tinha ninguém pra mim tocar. O cara da frente pra sair correndo. Tá marcando o pênalti. Não, o cara tava de costa, Jean. O que eu tô falando, deixa o computador pega o cara e corre. Mas deveria ter expulsado o jogador sempre. Não precisa pegar o cara da frente. Você não tá jogando. Você não tá jogando. Tinha um cara atrás. Mas vocês... Se eu toco de primeira, deixa o computador. Você vai virar ele. Então você pegue o cara de apoio lá no jogo atual. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. William. Fardy. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Costa. O Janete tá subindo pra caramba, não sei por causa do quê. Chegou firme a defesa. Salah. Griezmann com ela. Foi ver a dividida dentro da área. Eriksen. Eriksen. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. E agora ele vai pra dentro. O time segue na pressão. E... Deu certo pra ele ainda. Deu certo pra ele ainda. Ele bateu o rasteiro e quando o goleiro caiu, ela já tava lá dentro. Será que o jogo muda agora, Caião? Hum... Acredito que não, Thiago. Pra mim foi mais um acidente de percurso esse gol. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Que passe do De Bruyne. Christian Eriksen. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Eriksen. Ele apareceu no lugar... Falta marcada. Kevin De Bruyne. O jute veio de muito longe e o goleiro pegou sem problemas. De Bruyne. Boa chegada da zaga. Eriksen. Lacazette. Que enfiado do Lacazette. Olha que boa chance. Defendeu o goleiro sensacional. Reflexo puro. Finalização a queimar roupa. Defesa ainda melhor do goleiro. Todo mundo trabalhou bem nessa. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Um e o outro. Gage. Cortado ali o passe no meio do caminho. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Lingard. Recebeu e já passou de volta. O jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Lingard. Vai pintar ataque perigoso. Perdeu a bola nessa dividida. Queimou a largada. Aí ficou impedimento. Acertou o bandeira. Lingard. Vardy. Benerim. Opa. E a falta. O jogo está acabando. Os caras ainda estão chegando junto. Danny Rose. Vai aparecer uma oportunidade. Dele Alli. Pegou o goleiro sensacional. Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. William. Zagueirão chegou e disse aqui não. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Griezmann com ela. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Dá para ir embora sozinho. O ataque continua. Bateu para o gol. A jogada é perigosa. Hum. Lance rápido e difícil. Mas acho que estava impedido sim. O jogo terá acréscimo de 3 minutos. Mostra. Vamos ficar de olho nesse ataque. Nessa dividida a bola sobrou. Dele Alli. Christian Eriksen. Davi Luiz. Ainda bem que ele ganhou. Pelo amor de Deus. Sabe o que está faltando? Duas vitórias. E vamos para o Pack Open. Vamos ver se não veio nada. E está lá. Prêmio Jumbo lá. Olha, brilhou uma estrelinha. É um goleiro. DJ. Noia. Espanhol. É um símbolo quase igual do Bahia, não é? Mas não é do Bahia, não é? Não. É Real Sociedade. Abre aí. Gordão. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tum. Doe. Nossa. Olha esse aqui, 30 para quase 18 para alguma coisa, aí vem a gente, olha demorou, olha Boleiro, brasileiro, atacando o Jonas, 10 vale uns 2 e pouco Opa, vale mais do que o resto do pacote Doze raras, agora vem alguma coisa, ah diazão, toca aí, olha, meu deus, pique, pique, nossa É rune mesmo, estamos na banha, e só pacotão, olha E o último Ah, esse aí é o pior, hein? Ah, mas lógico, esse aí, 30 cartinhas, 30 cartinhas e 18 raras, não vi, olha demorou Toma Ó, apanhou a DJ aí agora, no meio de campo, é o Madrid Upa, que pariu, viu, não veio nada Toma banho Ó, esse aqui que eu falei para, ah, você vai fazer um time mais forte também, né? O resto eu vou ter que mandar para o clube ainda Ah, mais 3 mil Vai querer o seu ouro? Não sei, depende do preço que eu sei fazer, eu tenho que ver se ele é bom ou não Qual que é a marca que faz a gente ver como que ele é? Opa, deixa eu, deixa eu parar de compartilhar Vamos lá